Fala pessoal, bem-vindos! Alegria, alegria! Aí a galera toda aí, ó, todo mundo felizão, colorido, as plantinhas querendo nascer, a maior dificuldade, tá difícil, tá difícil aqui, ó, alga hétero, cascudo com as minhas plantas todas, tá difícil, aí ó, sinodontes meditando, estando na paz, os peixinhos, hoje queria mostrar pra vocês, ó, acabou a casinha, mostrar pra vocês, soltei o filhotinho, um só, o outro veio a falecer, mas consegui gerar um filhotinho, galera, olha lá ele lá, ó, olha que figurinha, ó, olha lá ele lá, ó, igualzinho as mães, aqui, sabe o que aconteceu? Isso aí é um guerreirinho, galera, ó, aqui ó, num comunitário, olha a barreira dessas mães aqui, ó, elas têm um filho a qualquer momento, o que acontece? Os outros peixes todos comem, esse, aquele rapazinho lá, ó, tá grandinho, não deu nem um mês, ó, ficou um tamaninho maior que uma corredora anã, tamanho do neon pequeno ele ficou, igualzinho os pais, aqui, ó, que que deve ter acontecido, o que eu acho que deu pra salvar ele lá atrás, ó, gerando vidas, é, vamos ver, os pais podem ter tido, os pinguizinhos em balão aqui, podem ter tido os filhos ali, ó, aí pra esses peixes todos ali, ó, não virem comer eles, entendeu? Caiu, tinha esse cara e tinha um outro que tava todo cinza e preto na maternidade, junto, minha raia aqui, o que aconteceu? Eles foram correndo fugir, não passaram por aqui, eu achei eles lá, ó, entendeu? Achei eles aqui, é que não tem outros tipos de peixe, eles se alimentam de, no início, de algas, de gógemas e tal, aqui na casinha, né, como vocês tinham visto, eu botei a maternidade, já tá comendo ração, bonito, mas o problema é que o aquário tem muito peixe, né, muito peixe de cardume, muito, outros peixes assim, né, mais de cinco só, cardumezinhos pequenos, aí, ó, essa aqui já tá arredondona de novo, e separar também, acho que eles comem, filhotinho, né, ele tá lá, ó, sou o primeiro passeio dele, ele lá, ó, vê se a gente pega legal, ó, ó, tá lá, felizão, bem saudável ali, ó, tá vendo o tamanhinho dele lá, ninguém vai comer, porque ele já tá de um tamanho, aqui, ó, já tá do tamanho de um, vou mostrar pra vocês, mostrar ali, ó, tá do tamanhinho já delas, ó, tá meio assim com esses farelos que eu acabei de dar ração, eu vi que o ideal de uma ração, pessoal, é que você não dê, que eles comam tudo em dois minutos, e nem que passe quatro minutos de ração também no seu aquário, em quatro minutos tem que acabar, acabei de dar, já acabou tudo, perfeito, eles comeram bem, ali, tá do tamanhinho de uma corredora, né, tá vendo, tem umas cinco aí, aí, no, que eu acho muito bonitinho também, o cardumezinho, ali, ó, os tetra grow, ali, tá lá, tá, tá, desbravando os sete mares, olha lá, soltei ele hoje, ó, olha lá, ele é igualzinho esse aqui, igualzinho esses aqui, só que filhotinho, já tá comendo ração guerreira, hein, galera, uma barriga dessa aqui deve soltar 100, 200 filhotes, foram todos comidos, ele foi, caiu aqui, foi parar no samp, eu ali, vi ele andando no samp, depois vi o outro, peguei, comprei a maternidadezinha, deixei aqui, aos poucos eu ia dando uma bolinha por dia, duas, sei lá, os outros cinco, uns tão, tão se fazendo ali onde tava a coisa, que fica uma gosminha atrás, né, deslimpando tudo lá, ó, mas é isso, galera, eu falo pra vocês, ó, alegria, alegria, gerando vidas, libertando o filhotinho da maternidade, ó, gordinho, tá vendo, ele tá comendo a raçãozinha que eu dava pra, pros peixes normais, eu dava uma bolinhazinha, a minha raia aqui, que não aparecia, dava uma bolinha pra ele, pro amiguinho dele, que hoje, não sei por que, veio a falecer, é muito difícil, entendeu, esse processo, todo de você tirar eles, desde, de alevinosinhos, até, esse aqui é um guerreirão, galera, aí, ó, tá aí pra vocês, os registros, aí, ó, igualzinho, igualzinho os pais, beleza, firme e forte, vamos ver quando eu filmar aqui alguma coisa pra falar pra vocês, ver se a gente vai pegando ele e o crescimento dele, que ele tem, tem muito o que crescer aí, um guerreiro, hein, entre 500 e 200, foi sobrevivente, é isso aí, alegria, alegria, gerando vidas, forte abraço, até a próxima, pessoal.